Este acidente aconteceu agora pela manhã, por volta das 8 horas, entre as ruas Ibiporã e Tocantins, no centro de Pato Branco. O acidente envolveu uma motocicleta e um Corolla. Com a batida, o condutor da moto sofreu alguns ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico. Agentes do departamento de trânsito estiveram no local e controlaram o fluxo de veículos durante o atendimento.